E de repente me vem você com esse jeito de seduzir Me fazendo te ver e sentir uma nova emoção brotar Existe uma dor em mim, mas preciso continuar A tristeza chegou ao fim e esse louco desejo Nos une devagar e aos poucos me vejo Querendo me entregar, o amor me pegou assim Conduzindo meu coração e por mais que eu lhe diga não Dessa vez veio pra ficar, já não dá pra conter, eu sei Se negar vou me machucar, é preciso reconhecer Que entre nós vai continuar, não consigo evitar O amor me pegou assim E você desse jeito de seduzir Me fazendo te ver e sentir Uma nova emoção brotar Existe uma dor em mim, mas preciso continuar A tristeza chegou ao fim e esse louco desejo Nos une devagar e aos poucos me vejo Querendo me entregar, o amor me pegou assim Conduzindo meu coração e por mais que eu lhe diga não Dessa vez veio pra ficar, já não dá pra conter, eu sei Se negar vou me machucar, é preciso reconhecer Que entre nós vai continuar Que entre nós vai continuar, não consigo evitar Não consigo evitar O amor me pegou assim Conduzindo meu coração e por mais que eu lhe diga não É preciso reconhecer Que entre nós vai continuar, não consigo evitar Parabéns, meus meninos! Muito lindo! Que tempo maravilhoso! Obrigado, meu Deus! De repente me vem você Netinho de Paula! Uh! Uh! Of course! Uh!